Eu disse pra você que eu tinha um plano infalível pra afastar definitivamente essa lapadeirazinha da vida do Tavinho. Ora, você só fala, fala, fala e não faz nada. Mas não sou eu quem deve fazer, é você. Aliás, pensando bem, é melhor que nós duas façamos juntas. Eu duvido que esta menina resista. Duvido. O que deu em você, Brigitte? Deu que o senhor passar o Leozinho pra trás, como o senhor tá pretendendo? Eu vou falar com ela, seu aprígio. Não, ela não. Pelo amor de Deus, ela não. Não? Então experimenta. Ela jamais vai perdoar o senhor de fazer isto com o meu irmão. Jamais, seu aprígio. Mas, Brigitte, você tem que convencer ela de que o Leozinho não entende nada de vice-presidência. O senhor sabe muito bem que quando se trata do Leozinho, ela não entende nada. E eu não posso brigar com ela por sua causa, né, seu aprígio? Agora, se o senhor passar o meu irmão pra trás, aí eu tô fora desta história, tá bom, seu aprígio? O senhor vai se entender com ela. É com ela que o senhor vai se entender, seu aprígio. Oh, meu Deus, ela não pode saber de nada. Ela não pode saber. Bom, Brigitte, então, o que eu queria te explicar é... Não. Não, escuta, eu quero que você tenta... Não. Camila, mas me deixa começar o assunto pelo menos, meu Deus do céu. Não, 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 não. É que eu acho que é melhor a gente conversar num outro lugar. Não, conversar em outro lugar. O que eu tenho pra te dizer é uma coisa muito simples. É simplíssimo. O que que é? É sobre o seu tio Aparício. Vê, Camila, que o seu tio... Não, 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 eu acho que é melhor a gente conversar num outro lugar. Mas por que conversar em outro lugar? Eu não tô entendendo nada. Não, mas eu tô, vambora. Mas, escuta, você tá agitada. Tá com medo do quê? Não, 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 eu não tô com medo de nada. A porta vai ficar aberta. Mas precisa gritar que a porta vai ficar aberta. Gritar, eu nem percebi. Eu acho que tu me descontrolou. A porta tá aberta. Sim, a porta tá aberta. Não, eu não consegui desculpir o nome do galã. Eu não consegui. O nome dele, minha filha. Qual é o nome dele? O nome? O que é o nome, padre? Ele é um homem. Eu sou apenas uma mulher. É isso que conta. Se disseres o nome, minha filha, Aliviarás a sua consciência. É mesmo, padre? Eu sei o que eu digo. Se eu disser, eu serei perdoada. Sim, minha filha. O reconhecimento da culpa Com a confissão completa É o primeiro passo Para a redenção Diante dos olhos do Senhor. Está bem, padre. Já tinha prometido a mim mesma Nunca mais pronunciar o nome deste homem Para que meus lábios não ardessem em fogo. Então diga-o Pela última vez E liberte-se deste pesadelo. Está bem. Eu digo O nome é Miguel. Como? Miguel. Não tem Miguel. Como, minha filha? Como? Não tem Miguel. Não tem Miguel. Não tem Miguel.